Que é uma sombra legal, mantém as florestas vivas Pra ter as árvores nativas do Cerrado ao Pantanal Não destrua o seringavo e nem o cerrado duro Que num planeta inseguro até Deus se desencanta Que é sombra, preserve a planta pra ter sombra no futuro O homem é sempre acolhido, mas pra viver sossegado Um guerreiro descansado também pode ser vencido O fruto é pra ser colhido, mas só depois de maduro Que todo trabalho é duro, mas sempre nos acalanta Quem quer sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro Não apodreça a maré e nem contendo os cerrados Biomas ameaçados, o povo agora dá fé A mata é pra estar de pé, o rio tem que ser puro Pra não pagar com juros e com gemidos na garganta Quer ter sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro Ao sujeito que se atrasa, em toda hora eu perdoo Tem quem queira dar um voo cortando primeiro a asa Ninguém protege uma casa tentando cobrar o muro Tem homem que diz que é puro, mas não tem uma alma santa Quem quer sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro Proteja e tenha cuidado Pra preservar o queixada A nossa onça é pintada num planeta ameaçado O mico, o leão dourado que está num campo obscuro Lisseto e anfibernuro, jacaré e a antra Quer ter sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro A prova é o nosso show, o que é feito com sentimento Eu fiz o investimento e o mesmo já retornou Chiquinho me entregou o dinheiro do apuro E da maneira que eu tô duro, já já a grana se encanta Quem quer sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro Sou cantador nordestino e a viola me distrai Eu aprendi com meu pai onde a canção era um hino Ensinei a meu menino como trabalhar é duro Ele ainda está imaturo, mas acho que depois canta Quem quer sombra, goia, planta pra ter sombra no futuro